Local de passagem, a rua é um dado adquirido nas cidades em que vivemos. De tão comum, raramente pensamos nela. Para que serve? A quem pertence? Quem decide, controla, toma conta ou vela pela rua? São questões que não preenchem os nossos dias. No MUD, o Museu do Design e da Moda, em Lisboa, a perspetiva é outra. Até dia 20 de fevereiro, uma exposição internacional intitulada A Rua é Nossa de Todos Nós convida o visitante a refletir e a olhar de forma profunda para este espaço público por excelência. Vídeos, painéis fotográficos, projeções e objetos urbanos ilustram aspectos contemporâneos das ruas. Mostram também projetos bem-sucedidos de arquitetura e urbanismo espalhados por diversas cidades dos cinco continentes. Questões como a segurança, a mobilidade, o governo e vivência deste espaço, as mutações, a publicidade e o comércio são abordadas sobre a perspetiva da rua. Criada por François Acher e Mireille Appel-Müller, do Institut pour la Ville en Mouvement, esta mostra é comissariada em Portugal por Pedro Brandão, da Associação Europan-Portugal. Cada um pode ver a rua como parte do seu espaço, porque ela é pública e nós somos todos urbanos, portanto a minha rua é algo que dizemos todos, mas por outro lado a revinicamos ter algum poder sobre o que se faz na rua ou o que se decide sobre a rua. Temos todas convicções, normalmente essas convicções são afetadas por fenómenos recentes, há demasiado trânsito, há um certo perigo e, portanto, nós queremos que a nossa rua seja mantida com uma boa qualidade naquilo que oferece. A rua não é só um canal de circulação, não é? Quer dizer, é importante que a rua nos dê rapidamente acesso a outras ruas, transportes públicos, boa circulação pedonal, não ter obstáculos, a nós todos, portanto também há pessoas que têm dificuldades especiais de estar na rua, porque são deficientes ou velhos e a rua tem que ser capaz de acolher todos e, portanto, a rua desempenha um papel que nós identificamos como importante para a nossa vida porque faz parte do nosso ambiente imediato, da nossa casa, mas também porque faz parte da cidade e dos outros sítios da cidade, portanto faz parte de uma rede de acessibilidade. Hoje, como a cidade cresce e se torna metropolitana, há outro tipo de ruas, há ruas mais rápidas que oferecem possibilidade de irmos mais longe e, portanto, a comunidade do quais são as nossas ruas é muito grande e admite ruas muito diversas. Há um princípio que está a ser questionado, que era que as ruas se podiam especializar, umas eram autostradas e outras eram passeios. Esta ideia levou, essa especialização, levou a grandes prejuízos para a cidade. As autostradas são barreiras enormes, também estão congestionadas e os carros também estragaram as ruas de proximidade. E então, hoje estamos muito mais a apostar numa ideia de rua partilhada, quer dizer, queremos que a rua dê boas respostas às várias mobilidades que ela comporta, ao automóvel, ao transporte público, à bicicleta, ao peão e queremos passar de uns modos para os outros com facilidade. É o que hoje se chama intermodal. Portanto, as velocidades podem ser feitas, podem permitir uma passagem de umas para as outras através de pontos onde há essa intermodalidade. Portanto, também estão incluídos na exposição imensos novos projetos com novas ideias para a rua. As ameaças, as oportunidades, a maneira como se governa, como se tomam decisões, a comunicação que se faz na rua, o excesso de publicidade, mas também a necessidade que há de elementos comunicativos, as obras de arte. Portanto, a moda, o vestuário, a maneira como nos comportamos na rua. É uma visão de grande espectro sobre todos os aspectos que têm a ver com a rua e com os valores que ela comporta. Itinerante, esta mostra já passou por 11 cidades, desde Tóquio até Buenos Aires. Cada local que a acolhe mostra um pouco de si e Lisboa não é exceção. Na parte portuguesa, o visitante é convidado a interagir com o que vê, dando respostas a questões que lhe são colocadas. Por exemplo, na Tailândia, temos uma rua, um mercado de rua, mas que, simultaneamente, é por onde passa o comboio. Portanto, quando o comboio passa, os vendedores têm que retirar as suas bancas e depois voltar a pô-las. E tudo funciona alegremente, o convívio de um comboio com o mercado e com a rua. Ou uma rua que se passa na água, numa cidade que tem canais, não é Veneza Europeia, portanto é na Ásia também. Portanto, esse caráter temos as ruas do Brasil, temos as ruas da China, do Japão. Portanto, temos uma visão geral e mundial do que é que é como. No nosso caso, a exposição passa-se em Lisboa, passa-se no centro de Lisboa, na Rua Augusta, no Museu de Design. Mas nós quisemos incluir uma diversidade de problemas que a rua, na cidade de Lisboa, mas numa escala de metropolitano, portanto, da área metropolitana, todos os principais problemas que a rua, nesta cidade e nesta área metropolitana, representa. Mais do que apenas uma exposição, a Rua é Nossa, de todos nós, pretende ser também um espaço de reflexão. No próximo programa, mostramos uma casa em grande conexão com a natureza. O projeto é de Nuno Lagartinho, do ateliê European Architectural Office. A nova fachada do edifício sede da ONI tem um novo look arquitetónico à Avenida Fonte Espreira de Melo, no centro de Lisboa. Vamos ver como está o espaço interior. Esperamos por si no próximo programa. Nuno Lagartinho Nuno Lagartinho Nuno Lagartinho Nuno Al're Nuno Lagartinho Amigos Nuno Lagartinho Nuno Lagartinho C64 O portal imobiliário de referência. Rezul. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis. Cadernos, espaços e casas do Semanário Expresso.